Você está chegando perto de um burnout? Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar como superar aí essa doença do cérebro. Se você é loucura aqui, meu nome é Ian Borges, eu sou especialista em reinvenções e meu objetivo no canal é te ajudar a se tornar o CEO da sua própria vida. E hoje estou falando diretamente de North Shore aqui no norte do Havaí, na ilha de Coahu e resolvi falar sobre burnout porque é uma doença que está atingindo muitas pessoas e nesse ambiente aqui maravilhoso, eu resolvi trazer o paradoxo, o contraponto para que você nunca caia nessa cilada. O famoso burnout esse daí, se você ainda não conheceu, cuidado que se você está numa pegada forte aí no meio corporativo, trabalhando mais de 8 horas por dia, levando o trabalho para casa no fim de semana e não parando para descansar, é possível que ele bata aí na sua porta em breve, que é aquela fadiga extrema onde você dá piripaque, tipo aquela coisa do Chaves. E aí você não consegue mais ir para frente, você não consegue mais viver com aquele brilho nos olhos, com felicidade, você simplesmente trata geral que chegou ao esgotamento máximo da sua energia, da sua paciência e isso não é sustentável. Então você precisa entender práticas aí para você conseguir evitar o burnout na sua vida e viver de maneira muito mais equilibrada. Então a primeira delas é você criar rituais matinais e noturnos onde você consiga desconectar do mundo e reconectar com você. Então tem vários vídeos aqui onde eu falo do meu ritual matinal, tem versões de 30 minutos, para quem não tem tanto tempo, a 4 horas que é hoje o que eu construí na minha vida, porque para mim a minha manhã é fundamental, que nem o livro diz, o milagre da manhã. Se você já começa ganhando a sua manhã, é muito mais fácil de ganhar o resto do dia. Nesse momento você pode incluir meditações, exercícios de respiração, escrita criativa, leitura, banho gelado, uma boa alimentação, enfim, tem vários pilares aí, mas é muito importante você tomar conta da sua manhã com muito carinho, porque iniciando bem o dia é muito mais fácil você seguir com energia e disposição para enfrentar os desafios que vão aparecendo aí no seu dia a dia. E a mesma coisa com o ritual noturno, onde você tem que desconectar da correria do dia a dia, do trabalho, chegar em casa e começar a ter momentos aí para a sua família, para você, para o seu desenvolvimento, para você conseguir ter uma noite de sono de qualidade, porque tem 3 grandes pilares aí para a sua saúde, que é alimentação, exercícios e uma qualidade de sono. Então se você conseguir distribuir muito bem esses 3 pilares aí nos rituais da manhã e da noite, você vai garantir que o seu corpo, a sua mente e a sua alma não citam a pressão do dia a dia do trabalho. Outra técnica muito importante é buscar momentos de ócio criativo, fim de semana, domingo, você tirar momentos aí ao longo da sua semana, de repente aí também durante a semana, se você acordar mais cedo, com um bom ritual matinal, onde assim você consiga se dedicar tempo para simplesmente não fazer nada, você ficar tranquilo, de boas, porque esse ócio vai te trazer também criatividade no seu trabalho, é algo que no curto prazo você talvez não consiga identificar tanta vantagem, mas com certeza, se você fizer isso de maneira sustentável, se você evitar de levar trabalho fim de semana, você conseguir dedicar momentos para você com tranquilidade não ficar ligado 100% do tempo. Outra prática importantíssima são os seus hobbies, você precisa mantê-los, porque é um momento em que você vai também desconectar, você vai reenergizar com os seus amigos, com o seu corpo, com a sua mente, dependendo de qual for o hobby, pode ser desde coisas bem bobas a ver o seu Netflix ou ir no cinema direto para assistir os filmes, como vários tipos de esporte com os seus amigos, onde você vai conectar com o futebol na quarta-noite, ou sair para tomar um show, por vez em quando, mas é muito importante você dar espaço para o lazer na sua vida para não ficar o tempo todo ligado apenas no trabalho. Uma outra prática muito forte também é quando o trabalho estiver te enlouquecendo, vai lá e reconecta com a natureza, dá um mergulho no mar, dá uma caminhada no bosque, vai lá, enfeita no gramado, faça um piquenique, enfim, consiga aí se desconectar dessa loucura do dia a dia através da mãe gaia, porque ela tem uma energia muito boa e nesse momento aí você consegue reequilibrar o seu nível energético, porque ele vai estar muito desequilibrado em função do estresse, da pressão do trabalho. E por último, faça retrospectivas. E o que é retrospectiva? Você constantemente, seja toda semana, seja todo mês ou diariamente até, você se perguntar se as coisas estão indo na boa direção. Porque se continuamente, quando você se perguntar, você responder que não, quer dizer que você não está indo em uma direção sustentável, você precisa mudar o quanto antes. Então se você antecipar esse sofrimento, esse limite, né? Porque o burnout é quando você chega no limite, no limite do que o limite estoura. Então se você se perguntar constantemente, e aí a minha sugestão é tudo o dia antes de dormir, fazer uma pequena retrospectiva com você, perguntar o que foi bom no dia que deu certo, o que poderia ter sido melhor, o que você pode fazer para melhorar no dia seguinte, você vai manter esse mindset de aprendizado contínuo, de melhoria contínua, e isso vai evitar que você chegue no limite. Então galera, é isso, pequenas práticas aqui para te ajudar a minimizar as chances de ter um burnout na sua vida profissional. Então fique ligado nisso tudo, pratique, experimente, porque algumas dessas práticas aí com certeza vai fazer sentido para você. E se curtiu, dê o seu like, deixe seu comentário aqui embaixo e dá uma olhada na descrição, onde você vai ver todos os formatos de reinvenção de carreira com mais qualidade de vida que eu ofereço para você. Beleza? Até a próxima!